Amigo, procure curtir esta canção comigo. Para aumentar o desespero de quem chora, Os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora, Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Eu gostaria que soubesse, nesse instante, O quanto é triste a solidão. Há tanta gente proclamando que me adora, Mas tem que valem dois amores, dez ou cem. Nem minha raiva mando todo mundo embora, Não interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ver outra me apavora, Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora, Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Amor, já se faz tarde, E eu estou sonhando acordado, Mesmo sem sono. A minha mágoa nesta hora não melhora, Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, Para o meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora, E os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa que quem ama e te adora, Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Querida, eu estou ansiosamente te esperando, Por favor, venha. Há tanta gente proclamando o que me adora, Mais de que valem dois amores, dez ou cem. Em minha raiva mando todo mundo embora, Não interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ver outra me apavora Pois outro amor igual aquele aqui não tem Talvez sonhando com os tempos de outrora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem O dia vem amanhecendo e eu estou desesperado Mais uma noite eu dormi sem o meu bem Oh minha mágoa nesta hora não melhora Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém Sem entender o motivo da demora Para o meu quarto solitário vou também Talvez seu anjo chegue ao tronqueiro da aurora E os outros anjos lá no céu digam amém Na grande fossa de quem ama e te adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem